Sempre as mulheres tiveram o discurso de que nunca tinham voz, mas não é que as coisas estão mudando? Nós começamos a mudar o Brasil. Hoje elas são policiais, deputadas, presidentes, diretoras de empresas, ocupam cargos de liderança. Dona Aparecida é um exemplo, foi ela quem ajudou a arrecadar dinheiro para a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima. Cleide é catequista, para ela a mulher tem o dom da sabedoria. Eu acredito que a mulher é quem traz a família para a igreja, ela é um exemplo. Então quanto mais a mulher participa, mais os seus filhos estão participando também. Segundo Frei Sérgio, a instituição deveria dar mais espaço a elas. Na nossa igreja ainda está um pouco aquém, mas vamos chegar lá, Ana Paula. Se você ver, de cada 10 mulheres que participam das missas, dos cultos, pelo menos 80% são mulheres. Nas pastorais, nos serviços, nos ministérios, a proporção é igual. Em algumas igrejas evangélicas é diferente. As mulheres atuam em cargos de liderança, como pastoras, bispas e até apóstolas. Ser pastora de mulher é você realmente procurar ser esse exemplo e ajudá-las a realmente a vencer as suas lutas, seus desafios, as suas dificuldades como mulher, porque mesmo que a mulher hoje está ocupando o espaço, ela ainda sofre muito. Então nós estamos aqui para mostrar que ela pode lutar, existe um papel, existe um espaço para ela, que ela pode vencer e ela vence.